Sem sair aqui, nenhum ser vivo, vivo em plena verdade Na medida do possível, é só um quarto de só Só vim pra mostrar que o bagulho tá louco E várias psicose com a mente É vocês que fazem a rima do MC Aê, todo mundo, coloca a mão pra cima, sem maldade Você pode botar a rima da rima muito foda Vem com nós, vem com nós, vem com nós, vem, vem Uou, 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 uou Dois MC vai seguir improvisando, um vai sair intacto O outro sai sangrando Dois MC vai seguir improvisando, um vai sair intacto O outro sai sangrando Esse é o Air Mac, Mac, mano, cê sabe cê é moleque Vou ficar suave, mano, porque eu já assisto a Tamek Mas fica suave, mano, e essa que é a parada Eu quero que se foda, tenho muito improvisada E você fala de Mac, Mac na improvisação Eu te mato, cê corre, enquadro um quarteirão Fica suave, mano, é quarterback Olha só que fita, mano Eu chego, você é pede back Fica suave, você vai subir no skate Hoje a cita virou muro, prazer, sou sua parede Daora a família, cê dá pra chegar na casa Tá suave, pode pá, pode pá Aê, aê, não é isso não Cê fala de quarteirão Mas eu tô na sua quebrada e nem tô fazendo plantão Cê vem falando até de Mac, pode pá Só que cê não é Mac, só com as rimas lá do BK Aê, cê tá entendendo, né, chará O meu vulgo aqui, cê veio até explicar Eu sou o Air Mac, que eu tô Mac Te piso até com o Air Max E agora, meu tuta, meu mano, eu já tô flex Tá suave, aê, você é a cista ali Mas no quesito rima, eu não assisto o seu free Aê, tuta, você é muito feia Sinceramente, mina, você vai tomar uma peia Nem é que se tua aparência, a rima é em brasa Porque se fosse por aparência, você nem saia de casa E aí, cistona, cistona E aí, rapaziada Pode até tirar a vida Aê, foco na votação, rapaziada O larga de rima, quem cantou na rima da cista ali faz barulho Uou Eu gosto das rimas de Air Mac, faz muito barulho Uou Air Mac 1x0, tudo que vai Na sala do Air Mac E aí, irmão, presta o bico pra mim ou vai? Puxa o bico pra mim Vou puxar, vou puxar nele, vamos lá Aê, 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 aê Uou 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 Calma, calma, calma Você vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, eu quero ver Sengue Cê falou até de quarterback, sua rima não foi entregue Pra achar que cê ganhar eu devo tá no quarto back Aê, tá suave né parceira, que a rima é verdadeira Porra, comecei desencaixando, tá suave Porque agora mano, nós nunca que bate a nave Só que no quesito rima truta, nós sempre acertar o flow É sempre bola na caixa e nunca bola na trave Ó, cê tá entendendo né mina Veio cheia de maquiagem aqui no fit Mas com certeza minha parceira Eu acho que cê tá parecendo palhaço, tipo lá do it Mas cê tá entendendo né menina Sabe que agora rima eu tenho no coach Só que no quesito apareça, cê é feia Cê não é o it da nova geração, cê é o it da old Mata, se espanta Vem geral, vem Ele veio me chamando de feia Assista da trabalho Me olho no espelho e tô gostosa pra caralho Eu vou entrar na mente Cê sabe né meu mano Que a verdade é bem vinda Pra onde esse está ali Mas pra mim esse está linda Essa aqui é a vida E nós tá embrasando Cê falou de quarto beck O rap é verdadeiro Você é uma carreira em 2019 Você tomba no primeiro Terceiro 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 Caralho Boa Tá invocado hein Assista é maconheiro Assista é nó Assista é nó Demorou Que vocês ficam Não tem conteúdo E ataca a aparência Só que agora já reflita Só que é diferente Mãe parceira Que que não tem conteúdo Cê fez um rod só falando que é bonita Como assim? Cê tá entendendo? Sabe que agora pro style eu acei medo Só que é diferente, o reflexo vira matéria O seu é diferente, o seu já quebra o espelho Fica suave, meu mano, que é isso mesmo Eu falei que eu sou bonito, isso é verdade Então aceita que dói menos Tá ligando que eu sigo improvisando Na verdade esse cara fica só me olhando Na realidade pra mim, por que que você tá me olhando? Eu tô te olhando porque você é meu oponente Sinceramente, mano, na disputa, a mesma luta Só que é diferente, eu também me acho bonito, meu truta Então aturam o surta Eu tô te olhando pra mim, você tá ligando? Olha lá, tudo é louco Com certeza eu tô pelos pretos Com certeza é a autoestima do preto no topo Ah, cê tá ligado que essa levada Na verdade não atura ou surta Não mexe comigo que é fé na surtada Então vocês entendem Na verdade, mano, essa é a parada Olha que fita, meu mano, você chegou e sua cara já tá quebrada Só que é fé nas malucas, sinceramente, mano, rima ou você não vai tirar da sua bolsa Mas é diferente, meu parceiro, você é maluca demais e você tem que botar a camisa de força Sabe que agora a rima não é manjada, só que gostei toda a rima não tá travada Mas no invésito de rima, sua rima tá forçada Ele falando que eu sou maluca, sabe que eu sou o seu melhor vício Hoje me chama de maluca, ontem queria conhecer os meus vícios Carai, mas ainda velho isso aí que eu nem te conheço Mas sua pessoa eu nem me desmereço Mas já tá suave, com certeza Sabe que agora não é faltar ser um recomeço Só que com certeza, tio, sabe que fazendo rima agora nós é s眼 Só que é fã da É ji a nova geração do Hip Hop Que isso lido em sua curtida e com a May Aê rapaziada, por ordem de rima, quem gostou das rimas da Cista Lee faz barulho. Diferentemente, quem gostou das rimas de Air Mac faz muito barulho. Cista Lee. Air Mac.